que não faz, toma, que não faz, toma. O que tem no quem não faz, toma de hoje. Tati quebra barraco, diz que já transou e fez o gostosinho, gostosinho dentro de uma lixeira de rua. Palmeiras? Palmeiras ganha do esporte, com uma camisa igual do Flamengo, otimismo aumenta pra ganhar libertadores. Homem engole celular e espera por seis meses pra soltar naturalmente, não deu certo, arrancou da barriga. Grêmio perde e se complica mais um pouco na luta contra o relaxamento. Michael Jordan tem seu tênis leiloado por oito milhões de reais. Guerreiro tá livre no mercado, alguém vai querer? Saiba quais são os signos que beija mais gostoso na boca. Dia sete de novembro estreia perrengue na bande, quem não faz? Tu é, Max. Eu sou o Zorro. Ah! Zorrão. E aí, pessoal, é o seguinte, você já ouviu falar em portabilidade, então presta atenção. Vai, agora. Presta atenção. Já pensou em sair daquele plano sem graça que você tem e mudar pra um plano incrível da Tim? Com o Tim Black é assim, você tem muita internet que acumula pro mês seguinte, quando você não usa e ainda tem o que? Uma assinatura pra assistir vídeos e séries. Olha. Eu fiz a portabilidade, tô aproveitando tudo que o Tim Black me oferece. Venha você também pro Tim. Tim Black. Black. É esse o plano. Fala pra mim aí, por gentileza, camisa catorze. Brincadeza. Camisa dez. Camisa dez. Vai! Vai com tudo, camisa dez! Tá valendo no nosso Instagram, uma chuteira irada e sustentável da pênalti. Agora ela gostou, né? Eu gostei, agora eu ia. Me sigo dando corda. É a Max Mil Econite, que é o primeiro calçado nacional de futsal, feito com o tecido obtido a partir da reciclagem de garrafas PET. Então é só correr pro arroba quem não faz toma, seguir as instruções, que o resultado sai no final do processo. Você viu quem morreu hoje? Quem morreu? Morreu a atriz que fazia poderosa Isis. Tá brincando? É. Caramba. Fala porcaria. Fala porcaria. Não sei o que é isso. Ah, que é isso? Se chamou é isso? Não, eu só não sei quem é. Só não sei quem é. É, fala qualquer coisa educada. Isso. Era uma série que passava, quando a gente era um moleque que passava. Um dia era poderosa Isis, outro dia era um cara lá, esqueci o nome dele. Capitão não sei o que lá. Ah, Capitão Marvel. Acho que era, Capitão Marvel. É do tempo do Zorro. Dom Rubens de la Vigas, como é que é? O Zorro, tá tolo. Se liga no movimento aqui, tá tolo. Dom Diego de la Vigas. E ele dava uns pegas na senhorita verdugo. É só pra disfarçar. Só pra disfarçar. Pra disfarçar por quê? Porque o Zorro provavelmente era gay. Não, que gay. Você não sabia? É super herói. É igual o filho do Superman. Não. O filho é uma coisa, o Superman é outra coisa. Mas o Zorro era gay. Acho que não. Quem era gay era o Sargento Garcia, que queria ficar com o Zorro e como ele não queria, ele... Ficar com o tonto. Escoltava perseguindo ele. Ficava... Que Sargento Garcia era gay, Capitão? Toda aquela perseguição era mônica? Era mônica, reprimido. O Zorro usava aquela máscara, aquela capa. Não tem nada a ver, gente. Aí o Silver! Aí ficava, tonto? Cadê o tonto? Não tem nada a ver, gente. Nada a ver. Com aquela espadinha, gente. Nada a ver. No máximo, essa espadinha você usou, filha da mãe. Deixa o Zorro quieto. Mas... Mas o que aconteceu hoje que deu uma confusão danada? Tá dando. Porque a DC anunciou que o novo Superman, que é o filho do Clark Kent, ele ia ser... É o Clark frio. É o Clark morno. Ele descobriu a sua... É o Clark mais ou menos. É o Clark morno. Ele descobriu a sua bissexualidade. Bissexualidade. Isso. Aí o Maurício Souza, que joga vôlei. Não é o da Mônica. Não. Aí é o Maurício T. Não, mas é bom falar que as pessoas ouvem rápido. Eu ia explicar. O Maurício Souza, que joga na seleção brasileira e no Minas. De vôlei. Isso, e no Minas. Ele... Ele... Ele colocou assim num post. Ele pegou o beijo, né, do Superman, do novo Superman e falou assim, começa um beijo. Ah, é só um desenho. Aí sabe onde isso vai parar. Ele escreveu isso. Ele escreveu isso. E aí, a galera, o patrocinador do Minas também, pediram uma retratação, pediram, pô, não é assim que se faz, não é assim que se comporta em rede social, ainda mais hoje. Eles acharam homofóbico o Maurício dele. Foi. E o Douglas Costa, que todo mundo sabe também que joga vôlei, que, pô, super ativista, falou, pô, essa heterossexualidade me preocupa, porque é um beijo que você já era pra ter acostumado a ver. Não só em história em quadrinho, mas no dia a dia da galera. Pegaram no pé do cara. Pegaram no pé do cara. E o time afastou ele. Afastou ele. Afastou, vai ser multado e vai ter que pedir desculpa. É, foi um favor pro time afastar ele, porque ele é ruim pra caramba. Não, ele joga bem. Ele é ruim. Ele já vai logo. Já foi melhor, já foi melhor. Ele é aquela mão frouxa dele lá, ele não conseguia sacar na Olimpíada aí. Como não conseguia sacar dele? Já foi campeão olímpico. E daí, quem ganhou o título foi o Giovanni. E o Giovanni e o... E o outro... O escadinho. O escadinho. O escadinho. O escadinho. Aquele outro Giba. Falei, Giovanni, pensando no Giba e o Giba. O Giba e o Giovanni. O Tande também. Marcelo Negrão. Ele nunca ganhou nada. Jean e Giovanni. O Bernardo. O Bernardo. Maurício, o outro. É, Maurício e Matar. Fernando Venturini. O William. O William e... Xandó. Xandó, Montanaro. Bernardinho. Ó, a Fátima Bernardo falou que tá sendo massacrada nas redes sociais. Por quê? Porque não é agora. Tão pegando no pé dela porque ela tá namorando um garotão. Ah, faz tempo isso aí. O menino tem 25 anos de diferença dela. Só? Qual o problema? Não, nenhum. Pois é, é isso que ela falou. Agora nenhum, né? Quando não tiver sem, você vai... Ela não vai chegar sem, mano. Ninguém chega sem mais. Tem certeza? O que acontece é o seguinte. Ela falou que... Ela tá com tempo que ela tá em casa. Tá fazendo nada, né? Tá fazendo nada. Fica caçando o pé no ovo. Aí falavam disso dela quando ela começou a namorar com o Harry Potter. Ah. Aí ela levantou essa pergunta que ela... Ai, eu sempre fui massacrada. É, porque as pessoas são preconceituosas mesmo. Sim. Ela até fala assim. Quando é o contrário, quando é um homem mais velho que uma moça mais nova, ele é o tiozão. É, tiozão do barco. Quando é a mulher mais velha, ela é a papa anjo. Ela é a encaiada. Aí vira um monte de prejudicado assim, entendeu? Tá ok? Não. Pode abraço. Não. Foi ela que falou, não fui eu. Não tenho culpa. Quem namorou com o Harry Potter é ela. Ah, Deus, bota. Eu vou te falar. E o Luiz Adriano? Vamos só confusão hoje. Ah, Luiz Adriano. Luiz Adriano. Eu não tenho, mas passa bem. Ontem o Palmeiras ganhou de 2x1, de virada, e o Luiz Adriano fez o primeiro gol. Fez o primeiro gol? Não, a bola bateu nele. Não, bateu nele, não. Bateu na bunda dele. É, bateu na bunda. Ele nem viu a bola entrando. Ele nem viu. Alguém falou, você fez o gol. Ele falou, é. Ele virou, né? Ele virou. Aí saiu como se tivesse feito um um de bicicleta. Saiu, é isso aí. Cheio de razão pra torcida. Pedindo silêncio. Pedindo silêncio. Mas pra torcida adversária. Não tem torcida adversária. Não tem. Então foi pra nós mesmo? Você não viu? Ele falou isso. Aliás, ele disse que ele foi pro lado da cadeira. Ele mandou eu calar a boca, aquele animal, mano. Foi lá mesmo. E aí o Davidson. Eu tô muito chateado com ele. Ele teve tudo outro pra fazer as pazes com a torcida. Ele teve tudo pra fazer as pazes com o time. Só que o cara não tem cérebro. Aí é outro assunto. O Davidson ainda tentou, né? O Davidson não faz isso, não faz isso. É, o Davidson só quer um maluco, mandou ele ficar quieto. Que fase, né? O maluco tentando arrumar o outro. Ele quer ficar de bem com a torcida. Ele não quer ficar no Palmeiras. E o Palmeiras também, a torcida também não quer mais ele. A torcida uniformizada. Pediu retratação. Pediu retratação. Quer que, pô... Não adianta ter retratação. Tamo perto de uma final importante. Ele tá estressando o ambiente. Exigimos uma retratação. A torcida fala o que quer e ele faz o que quer. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas ele manda... Ele faz um gol. A torcida do Palmeiras comemora. A vibra e ele manda a própria torcida ficar quieta. Eu nunca vi isso na minha vida. É, eu também. No mínimo, é uma multa de cinco salários. Pra ele ficar sem aquela russa. Não é mais russa. Não é mais russa. A russa tá solta aí. Tá solta? Tá. Me deu. Ela morava no seu condomínio. Agora é o L. Agora é o L. É o L. É o L. É de Luiz Adriano. É de Luiz. Ah, vai e cai nessa. É de Luiz. Tá lá. Tá aí. Você que tava no jogo onde tinha a torcida do esporte. Porque alguns jogaram. Alguns jogos já tem torcida visitante. Tinha. Tinha pouco, mas tinha. Sim, claro. Tinha umas cinquenta pessoas lá em cima, que é alto pra danar, né? O Ed mais quarenta e nove. O Ed mais quarenta e nove. Então, lá tudo lá. Ed e Robson Garrido. O público, treze mil, trezentos e sessenta e sete pessoas. Deu um desconto de... Não, não é ruim. Quase oitocentos mil reais de renda. Tá bom, de público. Dá pra pagar o salário do Luiz Adriano. E os dois jogos que o Palmeiras fez em casa, deu um milhão e quatrocentos de grana. Já é alguma coisa que entra pro cofre do clube. Dá pra pagar o Luiz Adriano e o Felipe Melo. É, o Felipe Melo tá jogando demais. Ah, para. Tá jogando muito, mano. O Danilo voltou escorubando. O Dudu arrefeitou ontem. O Danilo jogou ontem. Foi substituído no primeiro tempo. Ele voltou com o Scarpa. Que o Palmeiras tava perdendo de um a zero. Ele tirou um volante. Meteu o Scarpa e foi pro Palmeiras. Chutou trinta e sete bolas no gol. Ou seja, os caras são ruins mesmo. O time... Trinta e sete bolas, não consegue fazer um gol. É o Pablo que joga lá. Mas o esporte é um time chato. Eles não jogam. E o melhor goleiro, o melhor jogador do time foi o goleiro dos caras. Catou muito, mano. Catou muito. Contrata. Vou contratar pra jogar no São Paulo, porque o São Paulo não tem goleiro. Isso tem mesmo. Isso você tem razão. Podiam contratar. Mas... Mas... É o goleiro do Fortaleza, o Felipe Alves. Só que é velho, meu. Vai contratar um goleiro de trinta e três anos, meu. O cara vai jogar dois anos, daí você já vai ter que contratar o goleiro. Contrata do Bragantino, que é bom. O goleiro vai até os trinta e sete. O goleiro vai até os trinta e sete. Quantos anos tem o Cássio? É sério. Não vai dar tempo de ganhar nada. Por que você tá de brincadeira? Mais quatro anos. Vocês vão ganhar alguma coisa em quatro anos? Quatro anos dá pra ser... Tetra Libertadores, tetra Mundial. Ah, dá. Só completando, o Rogério Senna já pediu três contratações. Uma é esse goleiro do Fortaleza e as outras duas são jogadores do Flamengo. Ele quer contratar o William Arão e o Diego Ribas. Não vai contratariam os dois. O William Arão era do Sol. Obrigado, gente. Muito obrigado. Juliette, eu quero saber o que tá acontecendo. Não aconteceu nada. Ela tá lá transando com o pessoal que ela liga e faz o Tinder. Porque ela usa Tinder, você sabe, né? Não, mas o que eu tava falando aqui, tem um manchete sensacionalista da Juliette. É porque aquele cara que namorava a Gabriela Pugliese lá, que tá na fazenda... O Erasmo. Erasmo. Que não é o Carlos? Ele falou... Não, eu falo pra as pessoas saberem. Tá bom. Ele falou que contratou a equipe da Juliette pra cuidar dele. E aí a equipe da Juliette falou, mentira. A gente nem sabe quem ele é. Tava descobrindo agora que ele é. Nossa cliente só é a Juliette. E ele ficou se gambando lá na fazenda. É. E falando que tinha contratado, que tinha pagado 80 mil pra eles. E o Gotinho, tá com Covid? Rapaz, Gotinho não está com Covid. Nem ele, nem Fabiola Raip. Mas foram afastados. A Judite, que é o Marco, que é o garso maluco, é o Marquinho lá... Que faz o balanço geral, né? É, que faz a poderosa, não, a... A venenosa, a hora da venenosa. Ah. Tá com Covid. Até aí, tudo bem. Ele tá em casa se tratando, não tá ruim, não tá nada. Só pegou o Covid e tem que ficar afastado. Só que eles ficam muito próximos na bancada. Trabalhou tudo junto na bancada, né? O velho, o Bigode, tá de férias. Então ele tá fora da história. Então ele não tá correndo isso. Entendi. Mesmo dando negativo pro Gotinho e pra Fabiola, a Record decidiu afastar. Quem deve assumir é a Keila e o Zucatelli. Nessa semana que eles vão ficar afastados. Os dois são gente boa. Gente boa. E eles fazem de sábado. Já estão acostumados. Zucatelli, gente boa. Os dois. Dois amigos. E aí o Gotinho ainda pega uns dias de folga. Dá pra ver a final do Palmeiras. Tudo sem casa. É dia 27, mano. No Palmeiras, é um mês ainda. A Glenda Coslobs, que é nossa parceira Glenda, falou porque saiu da Globo. Ela falou que tava cansada. Ele queria interromper um ciclo porque ela falou que tava há 30 anos, há 20 e tantos anos na Globo. E ela falou assim, chegou uma hora que eu tava sufocada lá. Eu queria fazer outras coisas e lá você tem que seguir lá o que eles pedem e você faz o que eles mandam. E aí você não quer, você apresenta um projeto, não tem, às vezes, um pouco de espaço. Isso a Globo não mostra. Ela falou assim, aí quando acabou os Jogos Olímpicos ou Copa, não sei o que era mesmo. Eu acho que foi os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos, qualquer coisa assim que ela fez lá no último ano, ela falou assim, eu vi o Tino Marcos vindo, acho que foi Copa, Copa da África, pode ser? Pode ser. Viu o Tino Marcos vindo e ela falou assim, Tino, vou pedir as contas hoje. Aí mandou um e-mail pro chefe dela lá da África mesmo, pedindo as contas, aí falou, faço pano americano pra não deixar ninguém na mão e para. Ela falou assim, me remeteu quando eu tinha 17 anos e parei de ser atleta. Ela era atleta de board board, né? E ela foi campeã na categoria de base, tudo. Ela falou, quando eu decidi ser jornalista. Foi isso só. Entendi. E a Maísa, tô enchendo o saco da Maísa agora por causa do cabelo da Maísa, mano. É, porque a Maísa, a Maísa tem o cabelo crespo, assim, tem o crespo, assim, então. Mas aí meio enroladinha, assim. E as pessoas querem que ela faça chaminha, chapinha. Vai trabalhar, filho. Aí ela falou assim, pô, eu gosto do meu cabelo crespo, assim, enrolado. Ela falou, as pessoas ficam assim. Olha, como o Nego é chato, velho. Se incomoda mais que ela com o cabelo dela. Ela falou assim, quando eu era mais novinha, ela fazia aquela chapinha pra ficar com aquela cara de bonequinha com a roupinha que elas punham. Ela parecia aquela bonequinha de porcelana, assim. Pô, mas eu gosto do meu cabelo enrolado, caramba. Me deixa, eu faço cocô. Eu já não faço cocô. Vocês querem me enxergar o saco por causa do cabelo? Ela não faz cocô? Não, eu tenho que tomar tamarindo. Ih, ela fica enfesada. Fica enfesada. Então, o almeidinho é 46. Como é o nome? O almeida é 46. Então, tá bom. O tênis do Michael Jordan. Alguém sabe me falar? Quanto venderam o tênis do Michael Jordan? Mas não é um tênis. Mas o tênis do Michael Jordan usou. Tem o chulé dele. Tem o chulé dele. Quer dizer, já é usado e veio. Não, é velho. Eles usam um tênis pro jogo, só ele põe pra frente. Tem um mercado paralelo de comprar. Igual camisa de futebol, que os caras, às vezes, ficam esperando o jogador. Tem muito roupeiro que ganha dinheiro vendendo camisa de jogador. E isso os próprios jogadores dão pros caras. Você tá caguetando roupeiro, é isso? Não, é uma prática isso. O jogador faz isso. Ele dá pro roupeiro pra ele ganhar uma grana. Pra ele ganhar a grana. Ele vende pra colecionador, tudo. E os tênis de jogador de basquete é mais ou menos parecido. E aí, só que esse tênis do Jordan, ele usou em 84, quando ganhou o título, não sei do que lá. Tanto é que o Zé Jordan agora tá na moda. Tá difícil deixar o Jordan pra comprar. Mas esse que ele usou foi vendido por 8.2 milhões de reais. Caraca. 1.7 milhão de dólar. Foi leiloado. Peraí, peraí, peraí. Milhão? Milhão, é? Milhão. Pelo amor de Deus. Imagina a minha coca vermelha que eu tenho a valer. Bora leiloar. Lance mínimo. Lance mínimo. Fechado. Zero. Lixo. Esse tênis é automático, né? É, automático. O meu preço aí, meu? Manual não é. Não, tem valor. E ó, automático. Te falo, Ricardinho, que no teto solar, vidro elétrico. E te falo que já pagaram o mais caro por tênis. Esse não é o tênis mais caro. O do que é no Oeste. Um pagou 8.9, alguma coisa. Qualquer coisa assim. Como tem trouxa que gosta de tênis, né? Não, eu gosto, mano. Eu não falei nada. Não, eu gosto. Você não gostei, mano. Não, eu sou trouxa. Você pode falar que eu sou trouxa. Eu não tô falando isso, Ney. Eu sou um trouxa hoje em dia. Gente, cara. Eu gosto de tênis, eu sou um sneaker. Agora mudou o nome que gosta de tênis, é sneaker. Não é trouxa. Não, é sneaker. É o trouxa atual. É o trouxa novo. Quando eu falei trouxa, você respondeu? Não, é porque eu me assumo. Ah, o quê? Você é um trouxa. Ô, Ricardinho. Oi. Paolo Guerreiro tá saindo do... Tá livre. Mas por quê? Ah, acabou... Eles falaram assim, ah, não tô jogando, não tô feliz, vocês não vão querer. Ele tava no Inter. Tava no Inter. Daí resolveram de como um acordo... Mas faz tempo que não joga. Então... Mas é que agora cai, meu Deus. Ele, eu, de verdade, eu acho que ele vai voltar pro Peru. Pode ser. Ele deve voltar pro Peru, porque... Ele já deu o que tinha que dar, né? Então, sacou 36, por aí. Mas tá tudo quebrado. Foi muito zicado, porque ele... Ele fechou o negócio. Acabou em 2018. 19 deu aquele lance do Dope, lembra? Aí depois voltou. Aí machucou. Aí ficou fora. Aí ficou fora um tempão. Aí vai acabar o contrato em 2022. É muito assim. Mas fala baixo. Ele jogou sem ligar pra Bárbara Evo. Ele jogou em que time pra ter essa zica toda? Não, vamos lembrar que ele, quando saiu do Corinthians, falou assim. Eu prometo que no Brasil só joga no Corinthians. Ele foi pro Flamengo. Mas jogar mesmo, ele só jogou no Corinthians. Ah, foi cartista de Corinthians. É verdade. Kellogg's. A Kellogg's, sim, é do... O Sucrilho Kellogg's foi processada nos Estados Unidos por falta de morango no recheio. Na tortilha. Se a moda pega e é com o camarão brincadeira. É que nos Estados Unidos, é verdade. É que nos Estados Unidos, a coisa de processar os outros, assim... Esses passeios de feira de vento, aí tava morto, então... É muito simples, assim, o processo lá. Então muita gente processa por causa de qualquer coisa. E aí teve uma cliente, né? Uma consumidora, disse que tá sendo enganada pela Kellogg's há muitos anos. Porque ela tem, tipo, um biscoito lá, uma tortilhazinha com recheio de morango. Ah. Só que na caixa tá a foto cheia de recheio, na propaganda cheia de recheio. Na hora que compra não tem recheio. E ela fez uma análise, disse que não tem morango no recheio. São frutose de maçã e de, sei lá o que, banana, qualquer coisa assim. Só isso? Com corante. E ela quer cinco milhões de dólares. Porque a tortilha não vem em recheio. Tá certo. Que coisa, tá certo. Tá certo. Tem que ter recheio. Não, tem que processar não. Tem que processar sim, né? É só ela quem tá na foto. Tem que ter recheio. Tem que processar com mais morango. Tem que processar e tem que mudar a foto. Muda a foto. Uma foto sem morango. Existe o mundo que conhecemos. O bairro do Limoeiro. Que conhecemos, né? Boa. Existe outro mundo. Onde tudo é possível. A turma da Mônica Jovem tá de cara nova. Aventuras e disputas incríveis estão se desenrolando. Por que será? Quem vai vencer? O que vai acontecer? Só jogando pra saber. Eu adoro isso. Já tá no ar o Enigma do Limoeiro. Em tmj3.com.br. É a turma da Mônica junto. tmj3.com.br. É da Panini. O bairro do Limoeiro. A turma da Mônica agora é tudo maior. É legal demais isso, mano. Boa. O que você quer? Mensagem aqui do Betão de Boss. Mas antes, a camisa 10 irada vai dar o número do zap. O GOP tá aí. 9-8333-8989. O Betão de Boss falou que com essa grana do tênis do Jordan, daria pra pagar o Daniel Alves. Dá pra pagar. Dá pra pagar o Daniel Alves. É verdade. Podia dar um tênis pro Daniel Alves. Vamos leiloar o tênis, já que ele é o maior vencedor de títulos do mundo, temos aqui uma chuteira do maior vencedor de títulos. Quanto vai conseguir nessa chuteira do Daniel Alves? Quanto vale uma chuteira do Daniel Alves? Com chulé. Com chulé. Pouco. Três. Três reais. Então vamos falar com o meu amigo Ronaldo Munhoz pra ver se ele faz um leilão. Mas quanto custa? Três. Três reais. Três reais. Três reais. Nós encontramos ela hoje. Três reais. Três. Três reais. Deixa eu falar. Vamos no buraquinho. Buraquinho. Como é o nome dela mesmo? Furtado. A Ana Furtado. Encontramos a Ana Furtado hoje no almoço. Não, não encontrou não. Você encontrou. Eu tava de costa. Mano. Retira tudo que eu disse dela. Tá de brincadeira. Vai ser bloqueado pelo Boninho. Três reais. Não, pá, que isso. Vai ser bloqueado pelo Boninho. Vai, Negão. Buraquinho. Do Negão. Tô fora. Tem que combinar antes. Ele quer fingir na hora. Lembrar você. Um sonho a mais não faz mal. Mano. Só gravando. Você que tá ouvindo rádio. Não tem imagem. Ele cantou o microfone como se fosse um pedestal do Freddie Macri, ó. E cada dia canta pior. É muita habilidade. Vai, Negão. Hoje é terça-feira. Mas que porcaria, velho. Dia de troca-troca. Você é um vagabundo. Todo jeito. Tema de hoje. Frases que você pode falar no sexo ou na checagem do VAR. Ah, é? No sexo ou na checagem do VAR. Então vai lá. Exemplo. Olhando daqui, parece que entrou, hein? Tem certeza? É só a cabeça que tá num lugar errado. Tem um membro à frente da linha. Passou só um dedinho. Já tá um pedido. Só um pedido e já tá no cartão. Se alguém quiser mandar mensagem aí. Nove, oito, três, 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 oitenta e nove, oitenta e nove. O tema é? Frases pra falar no sexo ou checando o VAR. Checando o VAR. É isso aí. Eu conheço esse juiz. A Comerbol e as autoridades uruguaias decidiram aumentar a quantidade pública na final da Libertadores. É isso aí. Tava liberado pra cinquenta por cento, eles aumentaram pra setenta e cinco por cento. Isso lá no estádio lá do Uruguai, do centenário, dá quarenta e cinco mil pessoas. Mas vamos baixar o preço do ingresso ou não? Não, não. Aliás. Só faturar mais. É isso aí. Aliás, pra final da Sul-Americana, que é uma semana antes, já começou. Começou ontem a vender os ingressos. Cem dólares, o Maíra. Aí, 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 aí. São dois brasileiros. É Bragantino e Atlético Paranaense. E Atlético Paranaense. Você certamente já ouviu falar em morar inteligente. A Setim entendeu isso perfeitamente. Criou o Smart Home Nova Clabin, um AP super bacana de dois, três dormitórios a quatrocentos metros do metrô Santos Imigrantes. E pra te ajudar a garantir a sua unidade, a Setim preparou parcelas mensais fixas. Tem que visitar o decorado. Rua Coronel Domingos Ferreira 323. O telefone é 3562-6226. Acesse setim.com.br barra smart home NK. Chegou a sua hora de morar inteligente, chegou a sua hora de comprar um apartamento da Setim. Perfeito. Coisa linda esse aqui, coisa linda. Rua Coronel Domingos Ferreira 323. E o Tadeu Schmidt, Denis Mota. Falaram que ele ia pegar um programa, depois ia pegar outro programa. Agora você não vai pegar mais nada. Não, vai pegar. Então pega aqui. Então pega aqui. Que isso? Quinta série. Pra isso existe a Ana Furtado. É. Porque na dúvida, quando não tem ninguém pra colocar, é colocar ela. A senhora. A senhora. Não, mas ela não pode ser só stand-by agora. Por quê? Eu não vi de perto. Pelo amor de Deus. Ah, você vai decidir agora que ela faz. O Boninho é um banana se deixar ela stand-by. Ah, o Boninho é um banana. É. Ah, antes ele ia tapa-buraco, agora ele é banana. Agora ela é demais. Ah, você conheceu. Ela se achou que ele ia. Ah, espetacular. Hoje eu não mais venguei pra você. É, bom. A história é o seguinte. Tá de Oxelite, Sérgio. Ah, o Mariano me fala. Do Fantástico. É. Meu Deus do céu. Tá difícil de controlar ele, viu na rua. Não posso largar sozinho, não. Não larga, não larga. Não larga. Troca a máscara pra uma fustinheira que é louca. Ou uma venda. Vou atacar. Ô, quem tá esquecido o que eu ia falar? Ô, Tadeu Schmidt, saiu do Fantástico pra apresentar o Big Brother. Aí falaram que ia dar o The Voice pra ele. Só que até pedindo dele, ele falou, não, deixa eu ficar só com coisa, porque ele vai ter que, vai mudar todinho o ritmo do cara. O Tiago Leifert já tava há muitos anos fazendo The Voice, fazendo as coisas, e foi agregando. Ele vai sair do Fantástico, já tem que ficar 24 horas olhando o Big Brother lá. Aí tem que gravar The Voice. É muita coisa pra ele estudar ao mesmo tempo. Então não é prudente que ele faça os dois. Aí a Globo tá pensando em quem vai fazer o The Voice no lugar do Tiago Leifert. Mas o Tiago não falou que ia fazer até não sei quando. Mas ele tá com problema familiar, ele se afastou 100%. Esse The Voice começa hoje, acho que começa, né? É esse que tá gravado. Esse aqui, ele já falou que abandonou no meio o André Marques, então provavelmente é o André Marques. Continua o André Marques. Ah, que legal. Pode ser, né? Então vamos fuçar na rede. Fuçada na rede. Maurício Manieri. E... Me mandou mensagem ontem no jogo. Baby... Dá pra você entrar na hora certa? Você atrapalhou a segunda parte. Eu vou evitar as postagens dele quando o Sport fez o gol, porque ele tava muito louco, ele reclamando, reclamando, que tava impedido. Mas parou um minuto e meio. Parou, mas não tava impedido. Vai chorar em casa, Maurício Manieri. Ele já tava. Falou o seguinte, Maurício Manieri. Não se cospe no prato que comeu. E não se manda a torcida do seu time calar a boca. Tá certíssimo. Coisa feia. Coisa feia. Coisa feia. Se eu sou o presidente do clube, eu afasto. Dona, é uma multa de seis meses. Mas era cinco? Já aumentou? Agora, se falar mais uma vez, são sete meses. É isso aí, Tatuana. A torcida pode xingar. Ele não pode... Só a torcida pode xingar. A torcida pode. Pode. E ele não pode. Ele é profissional, negão. A torcida não recebe salário. Ele ganha pra aguentar pressão. Ele ganha pra aguentar pressão. O salário é alto exatamente pra isso. O cara é aguentado. Se não aguenta, pede água, véi. Vai vender... Vai trabalhar na farmácia. Que ninguém vai xingar o cara da farmácia. E aqui meu produto é assim. Não aguenta a vara, pensa cacetinho. Mais um. Vai conversando da coletiva. Dona Lúcia. Dona Lúcia, amiga do Parreiras. Flamengo tá jogando mal. Mas vocês já viram o Palmeiras? Impossível o Flamengo perder a Libertadores. Quem falou isso? Dona Lúcia. É o doido. Esse bunda suja, hein? Esse não é uma velha. Essa é uma senhora. Essa é a velha que se... Olha. O Lé do Brasil. Ah. Após garantir três anos na B, Cruzeiro é processado pro plágio do BBB. Crack Neto. É ridículo. O Milton Neves. Mas faz sentido. O Milton Neves botou hoje um caminhão do Cruzeiro cheio de gasolina. Ele falou, é só assim pra gasolina não subir. É. É. O caminhão de gasolina com símbolo do Cruzeiro. Ah, caralho. Crack Neto. Deixa eu ser a Ruela. Escreveu o seguinte. Muita gente pediu a demissão do Silvinho depois do jogo contra o Inter. Mas acho importante dar tranquilidade e calma pra ele. O Duílio tá de parabéns por se posicionar nesse momento. Eu também acho. Não acho, Duílio. Não acho o Silvinho ruim, não. Não, mas não é o momento de mandar ele embora. Não é mesmo, né? Sabe quando ele vai mandar embora? Quando acabar o campeonato. Por quê, hein, Catinho? Eu pensei que era quando o Santos mandasse o Carreiro embora. Não, só um minutinho. Porque o ano que vem... Vamos lá. Faltam dez rodadas. É isso. É isso. Mas por que que vai mandar o cara embora? O Corinthians tá na vala, o cara tirando a vala. Ele tava lá na lama. Posso falar que quando o Mancini saiu, tava nessa posição já. Ele não aumentou nada. Só manteve no mesmo lugar. Pro ano que vem que tem libertadores, daí tem que ter um técnico decente, né? Por quê? Ah, ele não é decente? Exemplo e exemplo. Antônio Tabet. Mano Menezes ou Carilli? Mano não. O Tite. O Duílio não trabalha com Mano. Ele já falou. Eles não tem problema de relacionamento. Mano do céu. Antônio Tabet, do Porta dos Fundos. Tá espertão, hein, Dennis? Porta dos Fundos, Antônio Tabet. Falou o seguinte, se o Brasileirão terminasse hoje, Santos, Sport, Grêmio e Chape seriam rebaixados. Enquanto Curitiba, Botafogo e Vaígua subiriam. Vasco e Cruzeiro que se cuidam, porque a Série B de 2022 será ainda mais disputada que a de 2021. Daí que não sobe mesmo, né? Você imagina, Vasco, Cruzeiro, Santos e Grêmio. É verdade. O Grêmio perdeu ontem, né? Perdeu. 2 a 0 do Atlético. Nossa, o Grêmio acho que vai cair mesmo. Em casa. Tá jogando como quem vai cair, né? Isso aí. Marina Barbosa. Marina Barbosa escreveu no Twitter dela. Quando alguém morre, eu penso. Será que essa pessoa sabia o quanto ela era amada? Às vezes não, né? Às vezes não. Às vezes não. Simária. Simária, qual é a dupla? Simária aí? Simone e Simária. Simone e Simária. A Simária. Acho que eu sonhei com essa moça aí, essa noite. Tudo bem, Denis. Guarda pra você. Eu fui na festa, na casa dela. Mas eu nem conheço ela. Obrigado, Denis. Agora que eu lembrei. A Simária falou o seguinte. Falou não, escreveu no Twitter dela. Não coloque palavras na minha boca. Coloque cerveja. Bora, toma uma. Você devia estar lá mesmo, então, hein? Eu tava lá, foi na festa da casa dela nova, lá da sua. Zé Simão. Deixa ela quieta lá. Zé Simão escreveu o seguinte. Se você tiver que escolher entre a paz mundial e uma surra de chinelo no Bolsonaro, você escolheria Raider ou Havaianas? Mas faz sentido. Juliette. Terminar o dia com uma felicidade dessas. 50 milhões. EP, Juliette. Todo meu amor e gratidão a vocês, meus amores, por me proporcionarem momentos tão lindos. 50 milhões de audições. É muita coisa. De player. É muita coisa. Deus. Quase igual o The Jovem. Você imagina se a música fosse boa, hein? É Deus. É boa. Que inveja, amor. Eu não tenho inveja, velho. Deus. É mara, como ela diz, é mara. Deus escreveu no Twitter. Noé entrou na minha sala e disse. Na sala de Deus, né? Noé entrou na minha sala e disse. Senhor, se fores fazer um dilúvio no Brasil, pelo seu amor, que a arca não seja a diesel nem a gasolina. Não há bolso que aguente. A gasolina tá acabando! Maísa, essa temporada de You tá me dando muita agonia. PQP. Pronto. Tomei spoiler. Que ódio. Ela falou, daí os caras contaram já o final. Mas trabalha, ó. Sim, dois. Um, né? Francisco Espínola. Robert Plant. Jimmy Cliff Heggen. E Roger Waters com Roger Waters. E Phil Collins. Entendeu? Entendi. Não sou tão burro assim como você acha. Não, mas a gente... É que é ruim mesmo essa piada. Desculpa. Essa foi difícil de entender. É pra dar risada? Senhor Óbvio. Ah. Você sabia que a frase subir no ônibus de trás pra frente se lê do mesmo jeito? Ah, que legal! Bonito por bosta. Qual profissional que faz a contabilidade nos filmes pornô? Profissional? Nossa. É o tem tesoureiro. É pra dar risada? Não tem outra vinheta, não, animal? Respondendo a vinheta, hein, Ricardinho? Usa dos memes. Desculpa beijar outras pessoas, vida. Tô só treinando pra beijar você melhor. O golpe tá aí. Tá bom, hein? Pra terminar, irmãs do Leide. Ah, graças a Deus. Essa aí ele escreveu pra um cara que é parecido com o Denis. Ih, pronto. Falou assim, geminiano vai ter gasto em dobro nesse Halloween. Comprar a máscara pra duas caras não é fácil. Oreja. Tu, 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 tu. Essa é a piadinha de... Gêmei duas caras. E aí, duas caras... Pessoal, tá rolando um super saudão de pacotes do Submarino Viagens. Você não pode perder destinos a partir de dez vezes sem juros de trinta e três reais. É isso que você ouviu. Dez vezes de trinta e três reais pra você viajar nos próximos feriados, nas férias ou planejar o seu dois mil e vinte e dois. Ó a dica. Pacote com passagem aérea e hospedagem com café da manhã pra Jericoacoara. É um lugar bom, saudade de Ceará. Por novecentos e cinquenta reais. Que isso? É muito barato. Pacote com passagem aérea e hospedagem com café da manhã pra Jericoacoara. Por novecentos e cinquenta reais. É barato demais. É barato demais. É barato demais. E tem muitas outras ofertas. Corre lá, tá certo? Submarinoviagens.com.br Ou baixe o aplicativo e aproveite, Ricardinho. Ó, rapidinho, frase do Troca Troca. Isso. Pode ser dito no sexo ou verificando o vaso. Isso. O juiz. Sai de cima, não quero tanta gente no meu camboa. E o outro aqui. O outro aqui é o Luan. O Luan falou o seguinte. Empurrar a bola com a mão não vale. Pode amular. O Bar viu. Barcelona e Mancha, Cecília, e querem comprar quem? Querem comprar aquele menino que era do São Paulo, que tá na seleção dele. O Antony. Por quê? Ele é do Ajax. Ele é do Ajax. Ele é do Ajax. E aí o contrato dele vai acabar agora, em 2021, no final de 2021. E aí ele já vai poder assinar com quem ele quiser. E aí os dois times já estão atrás dele, cara. Você iria pagar o time? Que loucura, hein? Ah, o Barcelona tá acabando. Quem loucura? Não, a pergunta não foi essa. A pergunta é se ele pagou o time. Eu ia pro City. O Pepe que tá pedindo. Mas peraí, o Barcelona não tá acabando. O Barcelona tá com o time. O Barcelona tá... A hora que eles montarem o elenco bom, volta a ser o Barcelona. A hora que eles pagarem é dito, né? Quem é o treinador do City? Quem? Quem é o de Ola? E quem é do Barcelona? Então, aquele holandês lá. Coma. Coma. Mas a semana nem mora, semana que vem. O Silvinho vai assumir lá. Que a Adriane Galisteu, outra coisa, enchendo o saquinho dela também, de internet. Enchendo o saquinho de internet. Então, enchendo o saco da Adriane Galisteu. O que ela fez? Pra ela operar o nariz. Ah, gente. É por dita. É porque... Pegando o pé de uma porque tem o cabelo. Mas os caras não tem o que fazer. Fazendo os caras daquele programa. Fim do eco. Da 89, tive que ir pegando no pé do dente das pessoas. É a mesma pessoa. Como diziam os... Quem é o cantor? Como diziam os antigos, vai cuidar do seu nariz. É, literalmente. Ah, foi isso? Porque você já falou tudo. Ah, então não precisa falar. Não. Então eu também vou falar. Mas daí pediram pra ela operar o nariz. E é que ela falou? Ela falou, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar do seu nariz. Pô, eu nasci com esse nariz, eu fiquei deixando aqui. Só porque ele é meio grandinho assim, tortinho. Ah, que legal. Cuida do seu nariz, que eu cuido do meu. O nariz dela é grande e torto? Caramba, não. Nunca reparei. Ah, dá uma olhada. É torto? Você acha que a gente tem que fazer a cirurgia? Mas combina com o dente? Combina. É que você acha que a sua tela é curva? 7,43. Está tendo um jogo aí, negão. Que jogo é esse? É pela série B. CRB e Curitiba. Nossa, que jogo, hein? 0 a 0. 0 a 0. Não é um líder, pô. Você já passou por lá, hein? É, já passaram pela série B. Pessoal, aqui vai uma super dica para quem está empreendendo. Sabia que as maquininhas da GetNet aceitam pagamento por aproximação e com o QR Code? Olha que bacana isso. É moderno. É fácil. É mais seguro para você e para o seu cliente. E o QR Code ainda é gerado direto na maquininha. Isso é bom demais. Não precisa de plaquinhas ou adesivos. Aceite já as principais carteiras digitais com taxas a partir de 1,89%. Uma das menores do mercado. GetNet.com.br. Escolha a melhor solução para você vender mais. É a GetNet. Exatamente. Faz toda a diferença. E como é que está o negócio da prefeitura? Vacinando tudo a molecada mesmo? Está vacinando. A molecada já partiu da primeira dose para a segunda. É só ficar de olho na data da carteirinha. Na cidade de São Paulo, 100% da população com mais de 12 anos já tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus. É isso aí, gente. A vacinação na cidade de São Paulo avançou. E está 100% dos adultos já tomaram a primeira dose. E agora é a vez da galera de 12, 13, 14 anos tomar a segunda. Vai ficar de olho na segunda. Já todo mundo tem que se vacinar. Muito orgulho dizer que São Paulo é a capital mundial da vacina. Uma das cidades do mundo com maior percentual da população vacinada. Maior até que cidades dos Estados Unidos e Europa, cara. É muito legal. Todo mundo está entendendo a gravidade. A gente mandou muito bem. Estando usando máscara, álcool em gel, seguindo os protocolos e mais. A pandemia ainda não acabou, né? Fica a dica. Tem que prestar atenção na caderneta de vacinação para tomar a segunda dose na data certa. E continuar usando máscara, porque máscara salva. Baixa o aplicativo e traçinha o Saúde SP para ficar bem informado. Vamos nessa? Obrigado, São Paulo. A população ajudou muito. E não só a população, a prefeitura, o SUS. Um conjunto, todo mundo. E aí baixou muito o número de infectados na cidade. De gente internada. Está bem legal. Fala aí, Cadião. A justiça lá de Porto Alegre puniu as torcidas Camisa 12 do Corinthians e Nação Independente do Inter. Saíram na mão, né? Eu nem sabia disso. Saíram na mão. Foi no que não foi no estádio. Foi em algum lugar da cidade. Eles brigaram. E daí a justiça puniu seis meses. As duas torcidas fora dos estádios do Brasil inteiro. Não pode... Não pode falar sem certo. Mas quem controla isso? Tem o nome, é gente... Não entra. Você não entra. Não entra com camisa, não entra mais de coisa. Com faixa. Com camisa, não. Não, não entra com camisa. Já é alguma coisa. As pessoas entram, é isso que eu estou dizendo. Depois do jogo do São Paulo e do Corinthians, que foi numa segunda-feira, o pau comeu lá em Diadema. Ah, é? Longe pra caramba do Murumbi. Olhando. O pau comeu. Teve um cara que foi prospeitado. Dois caras foram prospeitados. Com todo respeito. Só tem vagabundo, né, mano? Pra que isso, gente? Pô, é uma dificuldade que a gente tá passando. Aí vem o cara, quando começa a liberar, vai brigar. Tá brigando por quê? Torcida uniformizada. Tá brigando por quê? Isso é uma coisa mais retrógrada. Tem torcida uniformizada brigando. É isso aí. Olha com isso. Vai torcer pro seu time e não enche o saco. Troca, troca. Frases que podem ser ditas no sexo ou verificando o VAR. Isso. O Fernando Diamante, de Ribeirão Preto, falou o seguinte. Olhando por esse ângulo, a coisa é mais feia que eu imaginava. Às vezes você se surpreende. É o detalhe. A Sanai mandou uma mensagem. Sanai. Sanai Kondo. É da Wizard. A Sanai, ela quer saber quais são os signos do Zodíaco que beija melhor. Você sabe? Zodíaco. Mas antes, é novidade que você quer? Então corre pra conhecer a nova Fiat Toro. Olha. Ela chegou cheia de novidades. Novo design, nova central multimídia de 10,1 polegadas. Novo motor turbo, 270 flex, faróis de LED. A inovação do Fiat Connect Me. Quer saber mais? Há uma concessionária Fiat. Ou compre sem sair de casa em ofertas, ponto Fiat, ponto com, ponto BR. Nova Fiat Toro. Carregada de atitude, no trânsito, sua responsabilidade, salva vidas. Vai comprar um carro zero? Compre um Fiat. Hein? Hein? E a hashtag, negão? Tá, tá. Se o touro não beijar bem, não dá. Aí você caiu do cavalo. O melhor do touro. O touro tem que beijar bem. Zodíaco. Os três melhores signos do Zodíaco na hora do beijo na boca. Na hora do... Na hora que a batata assa mesmo. Na hora que... Terceiro melhor signo do Zodíaco em relação a beijo. Hã? O ariano. O ariano. Se você nunca experimentou um beijo de um ariano, tá perdendo seu tempo. Tem certeza? Tô dizendo aqui. Tem certeza? Ele mesmo sem te conhecer, mesmo no primeiro encontro, ele beija como um apaixonado. É ariano e ariano, né? É. A pessoa é o signo, né? É a pessoa é o signo. Tem certeza? E se eles se beijarem, então... Eu não pergunto o signo das pessoas, eu não sei. É muita alegria. Eu vou começar a perguntar. Vai. Vai ser o signo, vai ser o signo. Segundo. Porque você vai beijar tudo isso? Não. Quando souber, eu te falo. Olha. Escorpião. Beijo. Eu tô falando de beijo. Você acha que o escorpião só tem rabo? Hein? Eles nunca querem dar o primeiro passo do beijo. Nunca. Porque eles acham, na cabeça deles ali, do escorpiano, que quando ele recebe o beijo, ele dá o bote e envenena a pessoa. O escorpião. Aí. E aí, você fica louco. Ele envenena, ele envenena. Ele envenena. Você fica tendo alucinações. Mas pelo rabo? Não, pelo beijo. É, pelo beijo. Escorpião. Escorpião, é. Pica pelo rabo. Uma coisa de cada vez. Pica por onde? Pelo rabo. Ah. Você é muito criança, velho. É sério, eu sei que trabalhava com adulto aqui. Não dá. Você achava isso mesmo? Vai, adultão. Só que não. Vai, adultão. Manda aí. O mais velho. Vai lá, adultão. O beijo mais gostoso do Zodíaco. Dica aí, dica aí, dica aí. É do Taurino. Temos três aqui, ó. Bisnaga, camisa 10 e encadinha. Bisnaga não é barulho. Bisnaga não conta. Imagina o beijo do Bisnaga assim. A mulher, o cara que beijar o Bisnaga engolindo esses pelos dele. O cara tem pelo até na língua, velho. Para, Bicadinho. Tá vendo que o do cara é tipo um machixe, velho. Mas mamona, o Taurino é o seguinte. Beijar o Taurino é você se sentir no topo do mundo. É você ir para as nuvens. É como se você escalar o Monte Fuji. Quem te falou isso? Tá escrito aqui. Ah, eu pensei que você tinha beijado. Entretenimento verdade. É como se você escalasse o Monte Fuji e gritasse lá em cima. Eu tenho a força. Esse é o Rimei, Tauri. É o Rimei, é. Eu não vou mais falar. Acabou. Não, então eu sou obrigado. Ricardinho, como é que anda a história do tiro lá do Alec Baldwin? Alguém sabe mais novidade? Não, o que eu sei é que tá na mesma, né? Não teve novidade. Tá na mesma, tô investigando, tem um monte de situação. E tem um cara lá que tá. As filmagens pararam, né? Pararam. Não resolve isso. Até porque o Alec Baldwin é o dono do filme. Então ele mesmo teve que parar. É. O que aconteceu foi o seguinte. Uma entrevistadora lá dos Estados Unidos, não entrevistou ele, mas fazendo esses comentários assim do caso, falou que era, vamos traduzir assim, tipo, bem feita. Foi feito pro Alec Baldwin ter acontecido isso, porque ele sempre xingou o Trump. Ele era anti-Trump. E falava que assim, que o Trump ajudava no negócio da arma. O que tem a ver a coisa com o Deus? Falando que assim, pra ele ver como é bom, com o que a arma pode fazer, tipo, nada a ver. Que oportunismo, cara. É, sabe assim, falou que, bem feito pra ele, porque ele acabou provando o veneno dele, porque falava mal do Trump por causa de arma, e ele acabou matando uma pessoa com arma. Nossa, que oportunismo. Aí o bicho pegou, porque aí a filha do Alec Baldwin respondeu, os advogados já foram pra cima, e aí também, nada a ver, a pessoa fala isso, né? E a noiva do Brandon Lee, que morreu, se pronunciou depois de 28 anos. Não, é porque foram procurar ela, porque conta na época que ela era noiva. Ela falou assim, isso já deveria ter sido mudado lá quando o Brandon morreu. Por mais que falem que foi uma coisa que programaram pra matar ele, falam que é vingança, foi criminoso, mas deveriam ter banido já a arma real de filme. Sim, só usar os mockups lá, né, que é as falsas lá. Ela só falou isso. É que o filme gosta de parecer real, né? Mas tem jeito que você fazer uma arma parecer real e não ser real. Você não pode perder a feira de construção e reforma da Obra Max. Produtos das melhores marcas, com os menores preços do mercado, tudo com disponibilidade imediata, tem que aproveitar as ofertas, tá certo? Mãos à obra! Massa corrida, PVA, 25 quilos, Qualiflex, só R$ 51,90. Torneira pra lavatório, Bognar, só R$ 119,90. Onde? Obra Max! Ah, escada articulada de alumínio, 16 degraus, Reizan, R$ 579,90. Obra Max! É isso aí, se você é profissional da construção, não pode perder treinamentos online, totalmente gratuitos. Obramax.com.br, barra Academia de Profissionais, Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Barra Cambucir. É do lado, obramax.com.br. Você retira na loja. Olha que bacana. Beleza. Informações, você vai lá no site, e você que tem uma empresa, comércio, o Bramax, tem um canal exclusivo pra você. Vem da PJ, pessoa jurídica. 11-3003-3400 é o telefone. 11-3003-3400 é o telefone pra você economizar tempo e dinheiro, eu falei da Obra Max! O Tatuola. Ele ia falar. Ele abriu a boca e você falou, saiu sua voz. Foi rápido. Pode falar, Ligão. Não, eu ia falar do jogo do Manchester e ainda do Liverpool, ainda tá dando o que falar. Por quê? Agora tá aparecendo um videozinho, que tão falando que o Cristiano Ronaldo tá imitando e sacaneando o treinador. Quem é o treinador? Ah, eu não vou falar o nome dele. Nem é o cantor, mas a gente já sabe o que é. Tem que dar informação completa. Informação completa com o Ângelo Acampos no Instagram. O nome do treinador do Manchester United, Ola, Ole Gunnar Solskjaer. Então onde é esse cara? Eu vou falar quem é esse cara. Vai. Esse cara foi um jogador de futebol chamado Solskjaer, que ele jogava pra caramba. E jogou com o próprio Cristiano Ronaldo. Ele jogou muita bola esse cara. Ele é o técnico. Ele é o técnico. Ele é o técnico. E aí... Tá mais queimado que o Silvinho. Ih, tá queimando o Silvinho. Deixa o cara apertadinho lá, Ricardinho. E aí, depois de um dos gols do Salah, ele fez aquele negócio que todo técnico faz na beira do campo. Põe dois, um, faz a volta, tudo com a mão. E aí, tem uma cena do Cristiano Ronaldo fazendo a mesma coisa, mas tipo, parece que tá ironizando ele. Entendi. Ele tá fazendo blá 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 blá. Mas não tava ironizando. Então. Tava. Colocamos no nosso Instagram. Vai lá no nosso Instagram do... Do que não faz toma. Do que não faz toma. E você vai falar perrengue. É, eu lembro. A roupa perrengue na bande. Quando estreia o perrengue na bande? Dia 7 de novembro. Dia 7 de novembro. Não entendi que dia que é. 7 de novembro. É um domingo às 8 horas da noite. Ao vivo. Que dia, que dia? Dia 7 de novembro. Não é esse domingo, é o outro. Ah, o outro domingo. Não é esse agora. Não, o outro. Ao vivo, viu? Tatola, ó uma curiosidade. O Ângelo falou desse jogo do Manchester. Ah, o Star Plus, ele passa os jogos do campeonato... Do campeonato inglês. E olha o que eles fizeram. Você entra lá. Eu entrei pra ver o jogo Manchester e Liverpool. Daí você tem um link que é o jogo. E daí do lado tinha umas que estavam escritas assim só. Ao vivo. Daí eu cliquei pra ver o que era. Daí quando você clica aparece na legenda assim. Cristiano Ronaldo, Manchester e Liverpool. É uma câmera que fica só no Cristiano Ronaldo. Ah, mentira. A bola pode... 90 minutos você fica assistindo o Cristiano Ronaldo. Que louco isso. A bola fica... Sei lá, tá saindo o gol e você vê a cara do Cristiano Ronaldo. Fechou, então. Acho que é dessa câmera que eles pegaram a cena. Mas aonde? Que canal é esse aí? Star Plus. Star Plus. Por que a gente vai falar mais? Star Plus. Pode falar. Pode falar. Eu gostava. Star Plus. Mas eles pararam de anunciar que você tá dando... Vamos fazer de cara. Os caras são parceiros. Star Plus. Você só quer ficar falando isso? Star Plus. Já falou. E o Pedro? E o Pedro? O Pedro gerou uma crise no Departamento Médico do Flamengo. Mas passou aonde isso? Passou na... Star Plus. Não, o Pedro. O Pedro, ele se machucou. O joelho. E os médicos do Flamengo, ele já tava sentindo essa dor no joelho há muito tempo. E os médicos do Flamengo falavam, não, não é nada, não é nada. Ele foi no médico particular e o médico detectou um problema. Ele foi operado ontem. Ih, é sabotagem com o cara, velho. Já tá na fisioterapia pra ver se dá tempo de jogar. O médico particular é o do Gabigol ou não? Quer pra tirar de fora? Não. Mas daí tá uma crise e os caras tão criticando muito os médicos do Flamengo de não terem detectado. Você vê tudo, né? Star Plus. É, fenômeno em comum. Qual é? Vou te falar. Star Plus. Star Plus. Gera uma corrida por atuns. Ah, cara. Que passam de duzentos quilos. Mas isso normalmente acontece lá no Japão que eles ficam que nem maluco atrás. Agora, em Nova York, esse atum é um... Os atums se pertencem ao Waze? Não, porque é o seguinte, ali na costa de Nova York, naquela região daquele oceano ali, tava proibida a pesca de atum. Então, teve o quê? Quando você proíbe, tem uma procriação maior. Lógico, lógico. E aí, como agora a água tá começando a esfriar e atum gosta de água gelada, eles começaram a chegar perto da costa, mais próximo da costa, a gente tá de alimento, alguma coisa do tipo. E aí, tá uma festa de atum lá. E os pescadores ficaram loucos. Loucos. Dizem que tem atum. E vale uma grana. Vale uma grana. E não pode pescar. Não, eu já bem que tá todo mundo em vista grossa. E ela tá sobrando pra pegar. Essa espécie de atum dizem que pode chegar até uma tonelada. Ele chega até quatro metros. Ele tá achando atum de trezentos quilos. Aí os caras tão pescando. Imagina o tamanho do rachi. Sashimi tá rodando sopa aí na Nova York. Mas se o Léo Nori ver isso aí, ele fica doido. Imagina o tamanho do rachi pra pegar as casas. Nossa senhora, precisa doido. Não é, não é, não é, não é. Um rachizão pra cantar de 200 quilos. Ô, Denis, outra coisa. Nasceu nove bebês, nasceram? É aqueles lá que já tinham nascer. Sim, vem, mais um. Não, era mentira. É confusão. Explica você aí. Não é, não é mesmo. Então explica você pra mim mesmo, filho. Não é. Ela vai explicar. A camisa até explica esse negócio aí. É de seres humanos ou de animais? De seres humanos. É do que isso aí? Marrocos. É, então, do Marrocos. Não, não é do Marrocos. Então, lê. Deixa ela falar. Não preciso ler, tá na cabeça. Não, é uma mãe que deu à luz a nove crianças ontem. Já tá tudo fora da barriga. Tudo fora da barriga. Nasceu mesmo, existe. Aquela lá, tava na barriga e falou que era golpe. Não, aquela foi golpe mesmo. Mas essa existe. Inclusive é o governo que custou o parto dela. Custou sete milhões o parto dela. Que isso, velho. Pra não poder manter todas essas crianças. São nove. Quase um milhão por onde? Quase um milhão por caboclinho. Oxe, que menino vale mais recém-nascido do que a vida inteira? Vale quase o tênis do Marquinhos. Ó, nove crianças não compram o tênis do Marquinhos. Não compram. Pensa que o tênis do Marquinhos não vai pra escola, não come, não chora. Imagina de fralda. Entendi. Ainda dá tempo de aproveitar o festival de doces e biscoitos Atacadão. Atacadão, muito obrigado. 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 Ave Maria, velho. Tá recheado de economia no Atacadão. As melhores ofertas pra você abastecer o seu negócio ou a sua casa. Tem delícias da Nestlé. Biscoito Negresco, Biscoito Passatempo, Bono, Cooks Nestlé, Nesfit e muito mais pra você aproveitar. Pague todas as suas compras com as principais bandeiras de cartões de crédito e vale a alimentação. Tem que correr pra lá. Festival de doces e biscoitos de 1 a 31 de outubro. Atacadão. Lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br barra lojas. Ah, Tacadão. O lugar de comprar barato. Ah, freideira e seus filhos da manhã. E a Tati, que é barraco? Vai pro inferno. Amanhã. Ah, pelo amor de Deus, a pessoa prezou no lixo. Quebrou o barraco. Não, como é que é essa? Ela fez o gostosinho dentro do lixo. Do lixo? Ela disse que tava na rua, lá na comunidade dela. E tava doidona. Não, não tava doidona. Tava afim mesmo. Tava com vontade. Tava com vontade de lidar o bilisco. Tava, tava, vixi. Eu não vou nem falar como ela tava. Aí o que aconteceu? Ela voltava lá com o caralho. Aí ele tava ali. A gente tava muito cheio da comunidade. Aí, sabe, não é uma lata de lixo. Frases pra falar no sexo dentro da caçamba de lixo. Aí ela entrou numa caçamba, aquelas caçambonas de rua. Foi te cair o padrinho. Esse saquinho é seu? Nossa, foi um lixo. Nossa, foi um lixo. Ah, não sei. Para, senão não vai ter. Vocês não deixam de dar uma notícia séria. Não vai, séria, séria. Aí ela transou no lixo, acabou. Transou no lixo? Acabou. Era isso? Era. E a Solange? A da Solange é mais legal. Ah, na ponte Juniterói? Com o Renato Gaúcho. Mas todo mundo já sabe. Ah, Solange Gomes falou. Ah, eu já trazi na ponte. Solange Gomes. Solange Gomes. Aquela que vem aqui. Aquela velha que vem aqui. É, é, é. Aquela é mais nova que você. Ô, Tatola, se liga no movimento aqui, Tatola. Aquela mulher madura que era da banheira do Gugu. Aquela mulher madura que veio aqui. Que era apaixonada por Renato Gaúcho. Diz que fez um gostosinho durante a travessia da ponte Juniterói. Ah, você é fraca, ela não fez isso da Marginal? É, Marginal. De ponta a ponta, Piena, se imaginar aí. Ah, Piena, se imaginar. Tem prêmio. Marginal, Tietê e Piena, Juno, olha só. Vamos lá, o soltudo. Passou pelo pedaço ou não? Não, foi só na Marginal. A Marginalzinha ali. Era aí de volta, ele de volta. É hora da mentira ou é hora do prêmio? Não, eu tô falando do Renato Gaúcho. Vamos lá. O soltudo que vai levar pra casa a chuteira irada da Penalty é o Anderson Ishikawa. Boa, Anderson. A chuteira vai sozinha. Acabou, vai lá. Acabou. Eu vou dar uma dica. É um filme. Boa, aí não me vê com porcaria. É boa. Filme nacional. Filme nacional na Amazon. Amazon Prime Video. É um filme do Porta dos Fundos, chama Peçanha contra o Animal. É bem engraçado. O principal do filme é o Antônio Tabet. Ele é o Peçanha. Mas é pra dar risada? É pra dar risada. Ou é mais ou menos? Não, é pra dar risada o cara que é bem-humorado. Se for o Denis, não passa nem perto. Tá. Ah, não. Tem que gostar de Medianeiras pra vir. É, foi. Então eu não vou ver. Então eu não vou ver. Tem que ver Medianeiras, aquela porcaria que ele filme. A dica é pra todo mundo, menos por ele. Turminha, turminha. A gente nunca mais vai esquecer esse filme. Você riu. Medianeiras. É uma porcaria esse filme. Você deu risada, Ricardinho? Dei risada. Então você... Olha no Ricardinho, ele lê essas bocadinhas desse tweet aí. Ele não ri por nada, mano. Agora ele tá rindo. Se ele tá rindo. Se ele tá rindo é que foi bom. É isso aí. Fala, negão. Passou, passou. Eu tenho um recado. Amanhã eu vou estar no Real Podcast. O que é isso aí? É um camarada meu que faz o Real Podcast. Ele me convidou e eu tinha esquecido. É ao vivo? É ao vivo. Duas da tarde. Ele me falou, ô Denis, amanhã. Eu falei, caramba, ainda bem que... Aí o que acontece? Amanhã, às duas da tarde, eu vou estar ao vivo no Real Podcast. Juro por Deus. Passa nesses canais todos de tweet, YouTube. Você põe na Real Podcast. Às duas da tarde eu vou estar ao vivo lá. Legal. Se eu estiver vivo. Não vai atrapalhar o que o cara quer fazer. Não, é um programa sério. Já foi o Vampeta lá. Já foi um monte de gente bacana lá. Não, é sério. Dá outro exemplo. Vamos pra Band que nós temos coisa pra fazer. Vamos, vamos. Pera aí. Avisar pro Cauê. Cauê é o cara da chamada da Band. Tá ouvindo, tá ouvindo. Se ele não estiver ouvindo, alguém avisa ele. Se ele vier fazer só mais uma pra garantir, a gente vai ver o que vai acontecer. Só mais uma pra garantir. Chega. Fim de jogo. Quem não faz, toma.